Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Eu sou a Daniela Souza, sou contadora, trabalho na parte de controladoria e finanças aqui na 55 e esse é o Propulsão, o podcast da nova economia. No episódio de hoje nós vamos bater um papo muito legal com o Angelo Machado, CEO da Comércio com Pé Direito. A Comércio auxilia empreendedores na abertura de novos negócios e oferece assessoria contábil, fiscal, financeira e trabalhista especializada para startups e scale-ups. Seja bem-vindo, Angelo, muito prazer te ter aqui. Vamos começar o nosso papo? Vamos lá, Daniela. É um prazer poder estar aqui contigo e com toda a equipe aí da 55. A gente vai ter um papo bem bacana aí, eu acho que vai ser um momento oportuno para a gente esclarecer e socializar as angústias, né, de um conteúdo tão bacana que a gente preparou para esse podcast de hoje. Boa, vamos lá, então. Angelo, para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória profissional. Bacana, excelente contar a gente, né, como é que a gente chegou até aqui. Bom, eu sou o Angelo Machado, sou CEO da Comércio com Pé Direito. A Comércio com Pé Direito, ela nasceu como uma spin-off dentro da nossa empresa mãe, digamos assim, que se chama Gerencial Auditoria e Consultoria, que é um negócio que agora em janeiro, por incrível que pareça, fez 41 anos de mercado já. A gente brinca que ela é uma quarentona, mas ela é uma gata, tá? Ela se cuida, a Malha faz pilates e ela acabou tendo alguns filhos durante a jornada dela, tá? Um deles foi a Comércio com Pé Direito, tá? Eu, na verdade, assim, falando um pouquinho da minha jornada, muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, eu tinha interesse de trabalhar com marketing, olha que coisa bizarra, né? Bem diferente do que eu faço hoje, né? Eu tinha um viés, assim, de querer trabalhar com campanhas, com propaganda de televisão, sabe? Um negócio bem diferente, eu adorava ler rótulos, assim, como é que os caras faziam aquilo, né? E aí, só que eu não tinha ninguém na minha família, assim, eu não tinha contato com esse meio, assim, era uma coisa meio empírica, assim, de mim. Aí a minha família era da área de finanças ou da área da saúde, né? Ninguém tava nesse meio, né? E na época eu resolvi me aproximar da empresa do meu pai, que atuava com contabilidade, que é essa empresa mãe que existe até hoje, né? E eu acabei me deparando com um mundo de finanças, que no começo foi muito assustador, assim, eu não curtia aquilo, sabe? De, nossa, tô num escritório, né? Não era isso que eu queria dar pra minha vida, né? Acho que eu vou ter que acabar saindo disso daqui, né? E aí eu me deparei, Dani, com uma situação que eu achei fantástica, né? Que foram momentos em que eu via a equipe do escritório ajudando as empresas sobre entender o que que tava acontecendo já naquela época, sabe, né? Lá nos anos 90, assim, eu conhecia participar de reuniões e ver como aquilo trazia valor, como aquilo de trazer informação pra tomada de decisão fazia total diferença, né? E aí, na época, como eu não tinha formação ainda, eu pensei, nossa, isso é bem legal, né? Ajudar as empresas a darem certo. Eu também vou querer ser um explicador, eu me lembro, né? Eu acho que ser explicador vai ser um negócio bacana de carreira, assim, né? E aí eu acabei entrando nesse universo de contabilidade, finanças e desenvolvimento e acabei aí conhecendo muita gente, né? E fazendo a minha carreira de explicador, acredito eu dar certo até hoje aí, né? Ajudando aí, querendo ou não, a sociedade, a gerar emprego e a fazer com que as pessoas possam construir seus sonhos, né? No mundo do empreendedorismo, né? Mais ou menos por aí, uma versão curta, né? Da minha jornada pra ti. Boa! É, é isso aí, a gente tem essa questão de querer ajudar e com o trabalho, fazer disso melhor é super legal. E me conta aí um pouco de como funciona a gestão financeira que a Comércio oferece. Ah, legal, legal. Como eu tinha te dito, né? A Comércio, ela nasceu como um spin-off dentro da nossa empresa mãe, porque a gente queria atuar de forma mais intensa com startups, skill-ups e pela marca gerencial, vamos dizer assim, esse público não se identificava, né? Olha que coisa engraçada, eles olhavam a nossa empresa mãe e pensavam, nossa, é muito caro, nossa, eles não entendem da gente, né? E aí a gente acabou pivotando a nossa estrutura e criando a Comércio com uma identidade visual pra dizer, olha, a gente existe, a gente atende e a gente tem como somar no teu negócio pra que ele dê certo, pra que ele reduza risco. E durante essa jornada de construção da Comércio como um negócio especializado em empresas de base tecnológica, a gente começou a ser demandado de forma muito intensa em apoio à gestão financeira. Tu sabe, né, Dani, que lamentavelmente no Brasil a gente não tem educação financeira, a gente nem na escola, né? As crianças são preparadas a lidar com dinheiro, que sai na faculdade, né? Tu sai da faculdade muitas vezes formado como técnico, mas não como empreendedor, como empresário, assim, pra poder lidar com o mundo real das finanças, né? Isso é uma falha estrutural que a gente tem aí. E muitas pessoas têm talento pra desenvolver negócios, assim, a gente tem aí um país super empreendedor, mas diversos negócios falham. Se tu for ver aí, o Sebrae aponta aí níveis superiores a 80% de fechamento de negócios por falta de conhecimento em gestão do dinheiro do que efetivamente pelo cenário, né? Então, olha como é uma situação bem complexa. E a gente percebeu uma oportunidade nessa deficiência, vamos dizer assim, de formação que existe nas empresas com relação a finanças e coloca todo um time nosso que tem know-how em gestão financeira. Então, a gente já entra jogando. A gente sabe como estruturar fluxo de caixa, como estruturar contas a receber, como a gente pode definir estratégia de contas a pagar, como montar uma ciclometria, né? Quando o dinheiro tá escasso, né? O que eu pago antes, o que eu pago depois, por que eu pago antes, por que que eu pago depois? Até onde eu posso investir em marketing? Qual é o ponto de equilíbrio? Eu já atingi, já não atingi? Quanto é que falta? E a minha questão de precificação, ela tá adequada, não tá adequada? Eu posso suportar? O dinheiro do investidor tá sendo bem gasto? Eu posso otimizar mais esse recurso, né? Uma vez que ele tem limite, né? Ele não é assim, infinito. Então, a comércio, dentro da sua estrutura, acaba tendo um braço, todo ele voltado exatamente pra esses pontos, que a gente acredita que são muito valorosos pra que o teu negócio possa mitigar risco e trazer, assim, uma formação de gestão financeira pra muitos empreendedores que ainda não tem um nível de maturidade tão agressiva, né? Que faça importante pra que o teu negócio dê certo, tá? Legal. Eu vi que vocês também fazem essa parte da contabilidade fiscal, como que vocês auxiliam ali quando uma empresa tá começando? A gente sabe que, às vezes, eles também não dão muita visão pra essa parte, né? Vocês também fazem essa consultoria com a parte contábil, orienta? Não. Bacana, boa tua pergunta. É tudo meio que conectado, assim, né? Muitas empresas nos procuram, primeiramente, pra ter um apoio na área contábil, fiscal, trabalhista, assim, depois acabam percebendo esses aspectos financeiros. O que acontece, muitas vezes, como nós temos uma especialização muito agressiva em empresas de tecnologia, até essas de base SaaS, por exemplo, a gente vai estressar um pouquinho mais aí, a gente acaba conseguindo ajudá-los a entender a importância da contabilidade como ferramenta de gestão. Então, a gente estrutura ela pra que ele consiga interpretar essas informações através de dashboards de performance, numa linguagem que o usuário possa enxergar a contabilidade e, a partir daí, tirar insights, né? Não, realmente, a gente tá indo pra onde a gente quer. Não, a gente tá indo, mas a tendência que a gente vai sair do trilho, né? Então, fazer um processo de assessoria contábil com reflexos trabalhistas e fiscais especializados em nichos de tecnologia, né? Faz total diferença. Eu acho que esse é um dos pilares, assim, de sucesso que a gente tem tido hoje no mercado aí e, realmente, trazendo valor, né? Pra quem usa as informações. Esse é o nosso propósito aí, né? Ajudar eles a darem certo. Legal, legal, legal. Isso aí. Então... Desculpa. Vamos lá, tranquilo. Então, me fala um pouco como vocês ajudam ali no planejamento financeiro nesse mundo de SaaS. Bacana. Eu acho que SaaS é um universo bem, assim, bem complexo, né? Porque exige uma percepção de eficiência de fluxo de caixa, vamos dizer assim, tá, Dani? O que que acontece muitas vezes, tá? A SaaS, muitas vezes, ele é sinônimo de recorrência. Ou seja, eu tenho que ter recorrência. E pra te ter recorrência eficiente, um negócio baseado em SaaS precisa ter escala, precisa ter volume de operações. E, no meu ponto de vista, o aspecto de desafio, vamos dizer assim, na questão de ajudar eles a perceber, é tentar fazer um trabalho de projeção orçamentária. Fazer eles enxergarem qual é o nível de tomada de recursos que vai ter no tempo. Até pra estabelecer políticas comerciais e de marketing. Por isso que é fundamental, às vezes dizem assim, ó. Ah, mas a gente não sabe exatamente o que que vai acontecer, a gente não tem segurança. Não, tudo bem. Vamos desenhar um cenário pessimista, vamos desenhar um cenário otimista, vamos desenhar um cenário, assim, moderado. E vamos fazer uma projeção de gestão de caixa com base nisso, pra que vocês possam ter KPIs, que vão estabelecer até a política que vai usar o dinheiro que vocês têm, ou que ainda não tem, não precisa ter. Então, dar essa percepção macro da necessidade financeira, eu acredito que é um dos pontos fundamentais pra que qualquer operação de fluxo de caixa que envolva a SaaS se mantenha vivo, né? Tá bem? E, assim, é natural no mundo do SaaS a queima de caixa, então, como que, assim, com todo esse planejamento, você vê todo o cenário da empresa pra fazer esse controle, né? Então, qual é a melhor dica ali desse controle, de quais ferramentas vocês trabalham, o que vocês planejam ali junto com a empresa pra ter um controle de caixa bom, pra eles seguirem ali naquele plano, vamos aprofundar mais nessa parte aí do... Tá, não, bacana, tu falou uma coisa que faz muito sentido, que é a queima de dinheiro, tá? E esse é um ponto, assim, estratégico quando a gente fala em SaaS, quando é uma startup que tá investida, seja com capital próprio mesmo dos fundadores, ou seja com capital de terceiros, tá? Fazer uma projeção de fluxo de caixa usando tecnologias de ferramenta de... Olha, até em Excel tu pode fazer, tá? A gente pode até simplificar isso aí, tá? Mas se um negócio SaaS não tem segurança de quanto vai precisar desembolsar sob o ponto de vista de estrutura pra fazer a roda girar, digamos, em até 18 meses, ele não vai ficar de pé, ele vai passar por muito problema. Porque fica muito difícil um negócio tomar a decisão do que abrir mão e da onde acelerar se ele não tem essa percepção de até onde ele pode gastar e o porquê que ele pode gastar. Tem que ter condições de mensurar esse risco do desembolso. Isso, na verdade, é um exercício até de desenvolvimento profissional de quem é a liderança dentro dessa companhia, entendeu? Então, eu mostrar isso de forma eficiente, tangibilizar isso através de gráficos que mostram esse comportamento e eu comparar muitas vezes, sabe, Dani? Quanto eu tô queimando de dinheiro em relação ao meu ponto de equilíbrio? Ah, a empresa tem um ponto de equilíbrio de 100 mil reais, eu não alcancei ele ainda, mas eu tô queimando 150 mil por mês? Até onde eu posso aguentar isso? Até onde se faz sentido eu aguentar isso, né? A gente pode dar um exemplo da própria momento da pandemia no ano passado, né? A gente se deparou aí com várias startups SaaS, né? Grandes do Brasil, não vou citar nomes aqui, enormes aí, players grandes que não estavam ainda no ponto de equilíbrio e viam queimando muita grana pra poder ganhar escalabilidade, ou seja, estavam diferindo o ponto de equilíbrio lá pra frente. E aí veio a pandemia, o que os investidores fizeram? Cortaram a torneirinha do dinheiro. O mercado acabou rescindindo um pouco os contratos. Então, se essas empresas que elas tiveram, como elas são empresas que têm estrutura de informação financeira bem feita, elas conseguiram tomar atitudes rápidas de perceber até onde elas poderiam rever a queima de dinheiro pra acelerar a chegada do ponto de equilíbrio pra continuar no jogo, entendeu? Sem comprometer a operação. Se perde, às vezes, algumas pessoas, se perdem alguns processos, mas o negócio permanece vivo, né? Então, mitigar o risco, tomando por base uma percepção muito presente de quanto eu tô gastando por mês e a diferença dele em relação ao meu ponto de equilíbrio no tempo, é o que vai separar, eu brinco aqui com os meninos dos homens nesse jogo de SaaS, de volume de negócio, tá bem? Essa é a importância da gente ter ali um bom controle pra momentos igual a esse da pandemia, a gente conseguir olhar praquilo e imaginar um novo cenário, do que a gente pode fazer pra empresa não acabar morrendo assim da noite pro dia ou por uma falta de um planejamento, né? Como você vê essa parte de captação de recursos? Qual o momento da gente pegar ali uma dívida, da empresa pegar uma dívida, uma venda de equity? E quais são as possibilidades, né? O que você vê de possibilidade no momento ali? Não, bacana, vamos lá. Tem um ditado no Rio Grande do Sul, onde eu estou agora, tá? De castigo em função da pandemia, gosto de viajar bastante, mas eu tô aqui, que é o seguinte, né? Mingau quente, a gente come pelas beiras, né? Então, não existe uma fórmula de bolo, tá, Dani? Existem situações, do seu ponto de vista de planejamento financeiro e de oportunidade de crescimento, que podem apontar pra que tu abra capital com equity, e isso pode, sem dúvida, ser algo mais interessante do que tu ir, digamos, a banco, né? Ou, pelo contrário, não vale a pena abrir equity, porque a empresa ainda tá num momento em que a sua valuation não é tão eficiente, daqui a pouco o dinheiro de um banco pode ser até um pouquinho mais caro, mas ele vai me dar condições de alavancar um valuation maior num segundo momento. E também há condições em que ambas as situações podem virem juntas, tá? O que que eu sempre digo é o porquê, né? Por que que eu preciso fazer equity? Por que que eu preciso tomar dinheiro em banco? Por que que eu preciso dos dois? Se você não tiver uma resposta realmente satisfatória do porquê, esquece, então tu tá perdido no teu negócio. Agora, se tu tem uma resposta do porquê do equity, abrir ele, sem dúvida, vá em frente. Mas pra fazer isso, tu tem que ter uma estrutura organizacional e de informações e de uso dos recursos. A mesma coisa do banco. O que que eu quero dizer com isso? A alavancagem financeira, tá, Dani? O que que significa? O dinheiro que eu vou tomar, seja de banco, seja de abertura de capital, tá, falando só da parte financeira. Ele vai me dar um retorno de que forma? Como isso vai prover o salto subsequente do crescimento do meu negócio? Ou eu vou só comprar puff colorido, né? É? Pra minha startup. Não, né? Esse dinheiro, ele vai realmente fazer que ação em que tempo? E eu tenho condições de esperar ou não tenho condições de esperar? Ah, vai ser interessante porque vão acontecer x e x situações. Em determinadas situações, o equity pode ser mais mais eficiente, porque muitas vezes ele não vem atrelado só de dinheiro. Ele vem atrelado de apoio, de conteúdo e formação, né? Porque tu traz outras pessoas, outras ideias e outras formações pro time. Já quando é banco, tá, que às vezes pode ser até um pouquinho mais caro, dependendo da situação, que não é um negócio ruim, pode ser um negócio bom, tu não tem muitas vezes essa questão do apoio de mentores, de novos sócios que podem contribuir. Então, é um dinheiro que tu tem que ter realmente uma percepção de alavancagem. Bom, eu vou tomar esse recurso e com esse recurso eu me comprometo junto à minha empresa de fazer ações A, B, C, D e E, né? Então, eu vou botar na balança aí e ver o que melhor se encaixa pra tua realidade, né? Sempre é importante, né, Dani, chamar profissional pra área, conversar com o teu contador, conversar com a tua equipe com o teu CFO, levar pro conselho, fazer um estudo de análise de reflexo da tua capacidade de pagamento, se o dinheiro que tu tomou, tu vai ter condições de pagar se der um B.O., né, que eu digo lá na frente, né, em relação a um problema estrutural do teu negócio, e aí sim, montar um pitch de apresentação, se for o caso do investidor, montar um book de performance pra um banco, né, e aí ver qual desses rumos aí vão ser os mais eficientes pro teu negócio, tá? Isso tá muito atrelado do que a gente até acabou de falar, né? Você ter ali o seu controle financeiro, ter a sua perspectiva de caixa, você consegue avaliar se realmente você vai precisar daquela grana, se você, com o seu faturamento e as suas despesas, consegue ali se controlar dentro do mês. Acho que antes de você ir lá e tomar uma decisão dessa, é importante você estar ali com os seus números bem alinhados, ver se aquilo ali realmente faz sentido, né, pra empresa. Ângelo, e quais são os principais erros que uma empresa de SaaS comete num planejamento financeiro? Boa tua pergunta, né? Nossa, eu acho que erro tem de ter aos montes, todo mundo erra, né? Eu acho que o primeiro erro do SaaS, vamos chamar de erro, eu não sei se erro é uma palavra muito forte, mas assim, a primeira, vamos chamar de desafio, tá? O primeiro desafio que eles têm é ter realmente uma percepção que a contabilidade é uma informação fundamental pra tomada de decisão. Eu canso, eu não tô mentindo, eu canso de ser procurado por negócios em modalidade SaaS, que estão dando certo, estão crescendo e chegam na gente porque não conseguem ter percepção adequada da contabilidade pra tomada de decisão. E às vezes é uma bagunça, sabe? E eles estão perdendo dinheiro, estão tendo até conflito com o investidor porque não conseguem prestar conta direito do que tá acontecendo. Então, ter a percepção da importância da contabilidade bem estruturada pra o apoio e a tomada de decisão é o primeiro aspecto, tá? Segundo aspecto, não ter definido quais políticas de KPIs financeiras vão ser gerenciadas. Monitorar a margem de contribuição, afinal, quanto sobra de cada um real faturado pra amortizar o custo fixo? Muitos não sabem responder isso. Ah, eu acho que sobra mais ou menos, sabe? Né? Monitorar de perto a evolução do ponto de equilíbrio, o quão distante eu tô dele. Monitorar, por exemplo, a percepção da evolução da queima do dinheiro em relação ao dinheiro investido, né? Fazer estudo de alavancagem financeira com dinheiro tomado de bancos, fintechs ou de investidores, tá? Então, ter uma percepção clara desses KPIs e usar a contabilidade como ferramenta de gestão, pra mim, são pontos, assim, fundamentais pra... Não digo que teu negócio não possa dar errado, mas vai reduzir muito o risco, assim como vai te desenvolver como gestor, como CEO, CFO, né? Num negócio de alta volumetria, tá? É muito nítido, sabe, Daniel, eu converso com pessoas, a gente brinca aqui, né? Desde o berçário, que é o pessoal que tá começando a empreender, até a galera, assim, que já tá fora do país, que já fez negócios grandes, estão operando, e tu vê muito, muito, assim, de forma bem, bem clara a diferença do desenvolvimento, né? Do negócio mais maduro e da percepção de valores, de entrega, tu vê que os caras estão trilhando, estão vendo esses pontos que eu levantei com alta importância, e aquele pessoal que tá um pouco mais, assim, ainda cru, e não consegue enxergar, e às vezes estão muito mais focados na experiência do cliente, não deixa de ser um negócio importante pro teu SaaS, mas, assim, estão colocando muito a segundo plano esses aspectos de gestão, de gestão financeira, contabilidade, viabilidade econômica, né? Então, às vezes tem que tomar na cabeça, errar, pra depois ver que, ah, falhamos e vamos corrigir agora, né? Exatamente, eu trabalhei muitos anos em outsource, né? Então, a gente recebe muitas empresas, e você vê exatamente isso, a empresa às vezes vai procurar a contabilidade já, ali, com algum tempo de funcionamento, sem nenhum tipo de controle, e muitas vezes por conta disso, de um investidor que exigiu algo, alguma entrega, e eles não estavam tão preocupados, tinha uma contabilidade que fazia alguma coisa mais simples aqui pra mim, não se preocupava tanto com essa gestão, e não se usava da informação pro seu dia a dia, que é importante, né? Muitas vezes eles fazem algo muito gerencial, muito dentro de casa, e não dão a importância, né? Aí fica, possam ter braços, não tem, aí é complicado. Verdade, verdade, verdade. E como é fazer um planejamento financeiro saudável e pé no chão pro mercado de SaaS? Não, bacana, eu acho que eu sempre digo, tá, que um planejamento financeiro, ele tem que ter por viés a coluna principal, tá, vamos dizer assim, coluna mestre, né, acho que essa é a palavra adequada, que é a busca pela viabilidade econômica. O que que significa isso? Eu preciso ter condições de que no tempo eu gere mais dinheiro do que eu gaste. Mesmo que eu, assim, porque um negócio nunca vai quebrar, Dani, se eu gastar antes e receber depois. Eu posso até estar bancando com um cheque especial, com juros, com empréstimo, tá? Mas se esse recebimento for sempre superior a isso, eu não vou quebrar. Eu posso passar por sufoco, sentir dois no corpo, que nem eu digo aqui, mas eu não quebro, tá? E aí, muitas vezes, esse déficit, ele é coberto com dinheiro de investidor. Então, a gente dá uma falsa sensação de conforto. Então, o primeiro aspecto que tem que ter para uma construção de orçamento eficiente, que nem tu falou, é a busca pela viabilidade econômica. E a partir daí, fazer uma ação de construção multidisciplinar. Uma empresa, seja ela no mercado tradicional, seja ela uma startup, ela não é uma pessoa sozinha, nem duas pessoas, ela é um grupo de profissionais que estão ali dentro. Então, fazer uma construção multidisciplinar é importante. O que eu quero dizer com isso? Traga todas as pessoas chaves para contribuir na hora de montar a tua projeção. Traga o pessoal do marketing, vamos discutir o orçamento, traga o pessoal da área de software, traz o pessoal na área de contabilidade, traz o jurídico, né? Traz todo mundo. esse pool de profissionais contribuindo na construção de uma projeção orçamentária onde a coluna mestre e a veiculdade econômica vai enriquecer o uso dos recursos, porque tu vai ter ali o, vai ter ali, digamos assim, o core das mentes mais importantes do teu negócio para que possam te ajudar até no desenvolvimento, né? A gente não pode desassociar, o financeiro trabalha isolado, ele monta, mas o pessoal do marketing não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Se pode gastar, se não pode gastar. Quando eu instrumentalizo a minha equipe do porquê que eu vou gastar 100 mil reais em marketing e não 200 mil, a percepção de valor muda do negócio. Não, eu vou gastar 100 mil porque se eu gastar 100 mil, a expectativa da viabilidade econômica é essa. Então, eu empodero o meu time na tomada de decisão e a partir daí também fazer a prática da revisão contínua junto com membros chaves da empresa. Isso é o que vai, digamos assim, empoderar uma construção constante porque ela é orgânica, né? De um giro financeiro de uma empresa de SaaS que muitas vezes é super desafiadora, né? Porque envolve muita escala, tá? Se eu pudesse deixar assim uma mensagem em relação a essa seria isso, né? Não tenham vergonha nem medo de mostrar os números. Mostrem os números e envolvam as pessoas. Exatamente, né? Um trabalho em equipe ouvindo todo as pessoas que estão ali junto, que sabem do negócio e construir algo que todo mundo esteja alinhado e todo mundo esteja andando no mesmo objetivo, no mesmo caminho, né? Exatamente, exatamente. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que faz bastante sentido aqui no processo do Contexto da 55, mas a gente também gostaria de levar essa dica para as empresas de SaaS que estão procurando dinheiro para o seu crédito, né? Quais são os critérios que uma empresa de SaaS precisa para considerar uma busca por dinheiro? Tá, vamos lá. Deixa eu tentar consolidar essa resposta assim, só trazer uma busca, tá? A primeira questão é uma percepção do impacto disso na liquidez do negócio, tá? Um negócio sem liquidez não funciona. A gente brinca aqui que caixa é rei, tá? Né? Então, qual vai ser o impacto disso no capital circulante líquido, né? Em relação a isso. Então, eu tenho que ter essa percepção e até mostrar isso muitas vezes. Isso pode até impactar em taxa de juros, sabe? Tá? Esse é o primeiro ponto. Dois, como eu vou usar esses recursos e em que tempo eu vou usar ele e se esse tempo que eu vou usar eu vou gerar condições de repor ele depois com pagamento, tá? Né? do dinheiro tomado. Eu tenho essa condição porque às vezes as pessoas assim, ah, eu consegui recursos com carência de seis meses aqui. Ah, tu tem aquela sensação de estar seis meses, né? Tá, mas e depois? Tu consegue arcar com isso? Tu vai ter uma relação eficiente com a Fintech com o banco que te emprestou? A taxa de juros ela foi eficiente? a tua liquidez ela vai se tornar perene? O pessoal da tua empresa como um todo chave que vai usar esse recurso tá com a consciência da responsabilidade que a gente vai ter a partir daí, né? Pra não tocar de ouvido, né? Daniel, eu sempre reforço que veja o efeito do dinheiro tomado na formação de capital de giro e envolva as pessoas nas tomadas de decisões de uso, né? Porque pra gastar é rápido, né? Agora pra rejuntar depois de novo é um problema, né? Exatamente, exatamente. Isso aí é planejar, né? Ter um, criar um budget ali que faça sentido pra todo mundo, né? Ser profissional, né? Ser profissional. E é difícil, né? Não é fácil. Eu sei que é difícil, é dispendioso, incomoda. Às vezes as pessoas não é o teu chão, né? Tu quer criar, vender, mas tu vai ter que fazer um exercício pra aprender e te municiar de pessoas que te ajudem a entender esse universo econômico-financeiro, né? Pra poder realmente tomar decisões assertivas e até sair de um banco convencional caro pra procurar uma fintech de alto impacto e com dinheiro até mais barato, né? Quebrar esse paradigma, né? Ângelo, agora a gente vai pra um quadro aqui nosso mais descontraído, então eu vou te fazer algumas perguntas e a primeira coisa que vem na sua cabeça é você responder, tá bom? Ai, 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 tá bom. Então vamos lá. Me fala um livro. Tá, bacana. Vou falar um livro que tem muito, acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo, tá? Que eu recomendaria todo empreendedor aí, independente do momento que ele esteja ali, tá? Que é o lado difícil das situações difíceis, tá? Que conta a jornada do Orevitz, tá? Eu sou o nome do autor, tá? Do Orevitz. Que é um cara que passou por vários perrengues na jornada dele lá no Vale do Silício, tá? Ele teve várias empresas, hoje é um mega investidor e ele conta na vida real, assim, né? De ficar sem grana, das coisas erradas que deram por tomar decisão errada, de perder gente porque não soube gerenciar o negócio, né? Da disputa do mercado, assim. Então eu acho que é um livro fantástico, né? Tem que poder ler aí, né? O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Recomendo muito. Boa. E um filme? Nossa, um filme... Cara, um filme que eu acho que também faz muito sentido o pessoal poder assistir, tá? Ele é um filme de 2011, se não me engano, tá? O nome do filme é O Homem que Mudou o Jogo, tá? Ele fala a história de um treinador de um time de beisebol que não tinha grana, tá? Pra bancar uma estrutura mais cara e ele tem um puta tesão pra fazer a coisa dar certo e ele faz algo que do meu ponto de vista é fantástico que é trabalhar os dados. Ele começou a procurar pessoas que tinham alta estatística de entrega mas não eram jogadores, assim, de alto impacto. Então ele começou a usar matemática como nas finanças pra montar o time do sonho sem grana e começou a dar super certo, né? Então eu acho que tu pode fazer uma alusão, assim, entre usar os dados e fazer o teu saco dar certo, né? Então use os dados e tu vai achar as pessoas certas, né? Legal. É, ó. É. Baita dica aí. Eu já me acertar em tudo. É. Um artista ou uma banda musical aí? Nossa, tu sabe que eu sou das antigas, né? Tá? Então, assim, mas pra falar de uma coisa bem atual, tá? Sim, cara, eu acho que todo mundo deveria fazer meditação, relaxar, ter um momento pra pensar, sabe, nos negócios e na vida e tal e eu gosto muito pra fazer, assim, um momento de parada, assim, e refletir, ouvir música, tá? E eu gosto muito de um grupo que é o The Piano Guys, tá? Que é uns caras que tocam, procurem no YouTube aí, bem legal, The Piano Guys, eles tocam de tudo, sabe? Com piano, violino, assim, sabe? Então eles quebram, assim, rock super pesado numa outra pegada, então tu ouve numa batida, assim, mais de boa, então te deixa mais zen pra pensar, né? Então, assim, The Piano Guys, eu acho que é uma meditação, assim, né? Boa dica, boa dica. E um esporte, um hobby seu? Cara, não sei se o pessoal vai acreditar, mas eu adoro jogar paintball, tá? Né? Então, paintball é um esporte que não é tão difundido no Brasil, tá? Eu jogo já há 22 anos, já joguei campeonato brasileiro, mundial e tudo aí, e eu acho que paintball é um... Eu acho que o esporte é muito bacana, cara, quando tu envolve ele, porque ele te dá, ele te dá, assim, um gás pra te competir, né? Pra senso de equipe, né? Pra te motivar a trabalhar junto com outras pessoas, então, assim, no meu caso foi o paintball, assim, né? Que eu me encontrei, né? Boa. E uma personalidade de referência pra você? Ah, legal. Uma personalidade, tem vários livros dele, tá? Que eu recomendo. ele é um professor norte-americano e um dos fundadores da IBM, tá? Da IBM, não, perdão, da Intel, tá? Que criou os chips da Intel, que é o Andrew Grove, tá? Esse cara, pra mim, é um ícone, assim, da gestão de alto impacto, assim, de coisas altamente escaláveis. Então, o Andrew Grove, né? Ele até, ele foi um dos caras que acompanhou a implantação da metodologia OKR no Google, sabe? Então, procurem sobre Andrew Grove, tá? Que esse cara, pra mim, aí, é um ninja, tá? Dos negócios altamente escaláveis, tá? Boa, legal. Da do Vale do Silício, né? Legal. E um lugar pra visitar? Cara, um lugar pra visitar, se tu quer ficar de boa, sem te estressar, vai pra Key West, no sul da Flórida, lá na fronteira, de lá tu enxerga Cuba, até, tá? Então, é um lugar meio alternativo, assim, mas é um mar do Caribe, fantástico, tu vai lá, relaxa, desconecta do mundo, desconecta de compras, sabe? Passa uma semana lá, tu volta zeradinho pra confusão depois de novo, tá? Key West. Bom. E um motivo de orgulho pra você? Cara, um motivo de orgulho pra mim é o meu time, tá? Que eu tenho hoje, eu acho que ninguém faz um negócio sem pessoas. Eu tô aqui com vocês conversando que eu tenho uma galera trabalhando pra mim aí no Brasil e fazendo tudo acontecer, sabe? Eu acho que negócios e carreiras de sucesso não acontecem sozinhos, então, achar pessoas e formá-las como cidadãos, assim, empreendedores é o que faz com que eu tenha muito orgulho, assim, de poder ver eles crescendo e tal, né? Tanto é que a gente já tem partnership aqui na empresa, vários viraram sócios, a gente teve estagiário que virou sócio, então, isso é bem legal. Legal, legal. É isso, né? A gente não faz um trabalho sozinho. É verdade. Boa. E, Ângelo, a gente tá encerrando aqui, então, pra deixar as suas últimas palavras, você tem algum recado aí pra quem está nos ouvindo? Não, bacana, tenho sim, eu posso até comentar uma, não exatamente como me contaram na época, uma frase, quando eu fiz um curso chamado Empretec, lá no início dos anos 90, um senhor de 60 e poucos anos me comentou isso e eu nunca mais esqueci, né? Ele disse assim, ó, na sua jornada empreendedora, você até pode olhar para onde todos estão olhando, mas sempre enxergue o que ninguém está vendo e com um time de sonhadores, então, você sempre terá sucesso. Boa. Boa frase, gostei. Então, muito obrigada, Ângelo, pelo seu tempo aí, pelas dicas, foi muito valioso, espero que ajude muitas pessoas e é isso, gente, acompanhe o nosso podcast da Nova Economia, da A55, nas nossas redes sociais, está disponível no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e no YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir a gente lá no Propulsão do Spotify. Até o próximo episódio, gente. Obrigada. Obrigada, Ângelo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto